tudo bem tudo beleza eu tenho uma história pra contar você odeia alguma coisa muito nessa vida tipo sua tomate eu odeio tomate mas eu como tomate até posso comer nhoque nhoque eu odeio mas eu não vou morrer se eu se alguém botar o nhoque na boca agora eu odeio o atendimento telefônico de algumas empresas eu isso eu odeio irrita profundamente a gente quando a gente precisa de uma ajuda e liga para uma empresa né às vezes essas coisas tiram a gente do sério e eu vou contar o que me aconteceu essa semana liguei para a net sim você deve ter alguma história de atendimento telefônico com a net uma raiva alguma ira pois é eu tenho a minha semana liguei ia passar um filme na hbo nem me lembro que filme que era que eu queria ver tá bom eu até lembro mas é muito gay então eu prefiro não falar mas de qualquer maneira um filme que eu queria assistir liguei e falei então eu vou querer o pay-per-view da hbo foi prontamente atendido até foi relativamente rápido atendimento falou não ok o seu perguntou lá o número do meu do meu cartão de chip não sei o que eu fui atrás lá do da maquininha da net consegui o número dei o número para ele ok depois de breves quatro minutos no telefone que foi até surpreendente ele falou então o seu canal hbo vai estar disponível em seis minutos três minutos alegria satisfação felicidade desliguei o telefone seis minutos depois liguei a minha televisão não tava passando a HBO estranhei um pouco já passaram-se dez minutos não tinha entrado ainda liguei de novo ali então não apareceu meu filme vai começar daqui a dez minutos se eu não conseguir assistir meu filme cancela essa merda lá então o senhor acha que não foi avisado pelo nosso outro atendente sorteio do seu número de protocolo faz a menor ideia da porra do número de protocolo de contas falou que ia estar em seis minutos nenhum minuto ele falou ai talvez esteja se não liga de volta pra gente mas não eu liguei ou não não tem meu número de protocolo então talvez não te não explicaram para o senhor mas é o intervalo do seito que o apareceu na televisão entre seis minutos e 48 horas eu falei o desgraçado o homem já foi pra lua o homem já clonou uma ovelha você clica nessa merda desse negócio aparece a hbo aqui pra mim é o mínimo que você tem que fazer afinal de contas eu pago por esse sistema sei que eu quero assistir um filme eu não quero programar para assistir um filme daqui a 48 horas horas eu não consigo pensar assim não é assim que o mundo da tecnologia funciona a 48 horas vai passar um filme eu quero ver não não é assim então dá para ligar isso aqui desculpa senhor mas realmente é impossível entre entre 6 minutos e 48 horas 10 minutos de filme se passaram porque começava às 7 45 da noite eu fiquei muito puto liguei de volta mas aí liguei liguei puto liguei puto olha aqui ó é cancela essa merda eu não eu não quero mais essa espio que eu comprei pra ver um filme que vai passar agora que eu não vou falar porque é um filme um pouco gay mas eu não quero assistir eu não quero mais cancela essa bosta só um pouquinho que nós vamos agora então abrir o seu pedido se eu tenho seu número de protocolo porque eu não tenho protocolo não tenho não anoto não eu tenho caneta não vou pra frente do telefone com uma caneta e com um papel pra anotar nada não tudo bem senhor nós vamos seguir com o nosso atendimento claro que o seu seu número tivesse disponível seria mais rápido mas eu não tenho a porra não tenho eu não funciono com caneta na frente do telefone não tenho caneta não existe eu tecla as coisas eu não anoto mais eu não sei mais escrever bom começou a fazer o o serviço lá pra cancelar espiou caiu a ligação aí eu fiquei muito puto sabe assim puto que você poderia dar um chute na cara de uma criança eu fiquei nesse nível de tão puto que eu fiquei liguei de novo falei então eu já tava respirando um pouco tremendo de nervoso então eu não quero brigar com ninguém eu acabei de falar com o colega seu eu tenho número de protocolo eu não tenho a porra do protocolo eu não anoto o número do protocolo então eu eu quero cancelar a gente porque o meu canal não está disponível eu tinha um filme para assistir passaram-se 20 minutos que o filme está passando e eu não consigo assistir a cara falou assim então quer dizer que não está disponível o canal 75 eu eu voltei pra frente da televisão e percebi que eu tava no canal 78 basicamente eu tava no canal errado eu fui até o canal 75 e meu filme já tinha começado moral da história evite chamar as pessoas de idiota porque muitas vezes o idiota pode ser você